Olá, seja muito bem-vindo ao seu canal de novelas no YouTube. É um prazer muito grande ter você aqui com a gente. Nesse vídeo você fica sabendo o que acontece com Tereza Cristina após o assassinato da jornalista Marcela. Ela vai dar de cara com sua vítima novamente e vai ficar chocada com a situação. Só que antes deixa eu te perguntar uma coisa aqui, o que você acha que deve acontecer com Tereza Cristina? Ela deve ser presa pelos seus crimes ou é melhor ela perder todo o seu dinheiro e ficar pobre? Se fosse você, o que você faria com ela? Deixe o seu comentário aqui embaixo e participe com a gente. Desde já o meu muito obrigado. Você vai ver em breve que Tereza Cristina vai passar por um tremendo sufoco na novela. É que Marcela vai voltar nos próximos capítulos. Na verdade, ela vai aparecer novamente na trama de Agnaldo Silva na pele de sua irmã gêmea, a Joana Coutinho. Quando a almejeira der de cara com Joana, ela vai ficar descontrolada, achando que é a verdadeira Marcela. Só depois é que ela vai se dar conta de que está entrando novamente em uma grande encrenca. É que Joana aparece para investigar a morte misteriosa da irmã. A moça vai fazer de tudo para descobrir quem foi que matou Marcela. Só que Joana é bem diferente da irmã. Ao contrário da jornalista que era explosiva em suas reações, ela é muito mais calma. Joana tem um sangue frio e será mais uma pedra no caminho de Tereza Cristina. É o que vem por aí na edição especial de Fina Estampa. Mas me conta aí, o que você acha que deve acontecer com Tereza Cristina? Ela deve ser presa ou é melhor ela ficar pobre? Deixe o seu comentário aqui embaixo e participe com a gente. Para mais vídeos, aí é só você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Mais uma vez, o meu muito obrigado e até a próxima. Tereza Cristina